Música, Fernanda, acabou. Infelizmente acabou. Toda vez que a gente olha no relógio, que o papo engrena, que tá muito bom, acabou. Aquele negócio que o Jô Soares disse, quando você fala, ah, é que a entrevista foi muito boa. Graças a Deus, ainda bem que foi muito boa mesmo. Mas lembrando que amanhã a gente tá aqui de volta, a partir das quatro e meia da tarde. Amanhã vai ser country, pra você que gosta de dançar. Liga aqui que vai ter dançarinos e vai ter uma banda também. Talissa gosta de dançar. Então vamos ficando por aqui, vamos com a música, qual que é o nome da música? You and Me. You and Me. You and Me. Então vamos começar. Então vamos lá. Pode passar o microfone pra Talissa e vamos encerrando um Chambers. Só muito obrigado pela participação. Fechou. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL